Olá, povo de Deus! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia do nosso Setembro para Jesus. Muito obrigada a você que tem me acompanhado. Muito obrigada. Espero que... A gente sempre nunca espera que as coisas de Deus sejam muito visíveis. Mas as poucas visualizações que tem tido nesse Setembro para Jesus, para mim, tem sido muito importante. Porque eu sei que daqui para frente, Jesus vai começar a agir na vida de cada um de nós. Porque felizes nós que procuramos a palavra de Deus. Felizes somos nós. Que dedicamos um pouquinho do nosso tempo para ouvir a palavra de Deus. Ah, Banete, tem sido muito longo os vídeos. Eu queria fazer um pouco menor, mas não dá para falar de Deus em cinco minutos só, né? Não dá para falar de Deus. Então, hoje vamos pegar, eu convido você a pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos refletir um pouco sobre esta palavra, onde Jesus diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai aderir ao primeiro e desprezar os outros. E ali a continuação do Evangelho diz assim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou em outros Evangelhos, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mas o que nós queremos hoje ficar é com esse pedacinho, esse único versículo mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou vai aderir ao primeiro e desprezar o outro. Então, eu quero convidar você a refletir. Quem tem sido os senhores da tua vida? Nem sempre é a riqueza. Sempre o dinheiro. Nem sempre o dinheiro. Nem todas as pessoas são apegadas ao dinheiro e à riqueza. Mas há outros senhores na nossa vida. Então, eu quero convidar você a pensar comigo, Rose. Eu sei quais são os senhores que estão ocupando lugar na minha vida e que eu estou inútil e que eu preciso lutar contra esses senhores. E você? Pense comigo agora. Quem é que está ocupando? Santa Teresa vem nos dizer, Santa Teresa de Ávila, que é assim, Deus está do outro lado da margem. Nós estamos no meio. Uma margem, a outra margem. Sempre é assim. Nós vamos para uma margem, nós nos distanciamos da outra. Quem é pescador entende bem a minha língua, né? Ou quem entende um pouco de mar, já viu um rio, pelo menos. Você está no meio e você vai para uma margem. Lógico, você se distancia da outra margem. Se você vai para outra margem, é assim e vice-versa. Então, nem sempre esta margem é o dinheiro em si. Mas existem muitos outros senhores na nossa vida. E é isso que eu quero repletir com você hoje. Santa Teresa nos diz o seguinte. Porque o reino de Deus, gente, Jesus nos convida a tomar uma decisão. Como a gente já viu, né? Nas outras partes, nos nossos programas que a gente fez até agora, o reino de Deus nos leva a tomar uma decisão. Jesus fez tudo por nós e continua fazendo e Ele nos dá todas as graças necessárias para a nossa salvação. Eu já disse para vocês e Jesus mesmo mostra, olhando, se a gente olhar para a cruz, a gente verá que se não fosse tão importante a nossa salvação, Deus não teria sofrido tanto. Então, nós, muitas vezes, queremos ficar em cima do muro. Nós queremos servir a Deus. Nós dizemos, não, nós servimos a Deus. Nós vamos à missa, nós fizemos o bem, nós fizemos a caridade, mas nós ainda, será que nós já tomamos essa decisão mesmo por Deus, por Jesus? É isso que o Senhor quer que a gente reflita nesta manhã. aonde a gente está? Qual é a margem realmente que a gente está caminhando? Porque se a gente caminha em direção a Deus, a gente vai se afastando das outras margens. Jesus nos disse, continua a nos dizer, quem quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Começa a cruz e me siga. E, então, Santa Tereza que vem nos falar que desejar conciliar o bem e o mal são duas coisas, são duas realidades sobrenaturais, são duas posturas muito diferentes. Ou você se aproxima de Deus, ou você se aproxima das coisas do mundo. O reino de Deus exige uma resposta de nós diante dele. O que nós escolhemos? Porque quando eu falo em renunciar a mim mesmo, eu quero renunciar a tudo aquilo que eu acho, eu tenho como verdade. E buscar a verdade em Deus. Né? Então, Santa Tereza vem nos dizer aqui, por isso, à medida que nos afastamos de uma margem e aproximamos a outra, para caminharmos sobre as sendas de Deus, é preciso dar as costas a tudo. E nem sequer virá o rosto para ver que fim as coisas que não agradam a Deus, que a Ele não a conduzem, e que muitas vezes no país do Espírito nos reduzem a cidadãos de escalão inferiores. Então, quando nós, em vez de buscarmos em Deus as nossas respostas, nós privilegiamos o nosso próprio juízo, aquilo que a gente mesmo pensa, isso é preconceito. Preconceito é isso. Preconceito é nós termos um pré-conceito das coisas sem, antes, conhecer as coisas na sua essência, na sua profunda, na sua verdade. Então, quando nós temos esses conceitos formados dentro de nós, e é isto que Jesus quer fazer na nossa vida, esta revolução. Esta revolução. E Ele faz isso a todos os dias, porque todos os dias nós estamos que estar buscando nos aproximarmos desta outra margem onde está Deus. Então, nós vamos começando a pensar nas nossas práticas. Aquilo que para mim é fácil fazer, você talvez seja muito difícil. E aquilo que você talvez faça, para mim já é difícil. Então, cada um de nós sabe o que que nós temos que renunciar. Cada um sabe aquilo que a gente tem que lutar. Né? eu vim ontem conversando com meus amigos do retiro e nós íamos falando sobre várias coisas e nos diziam assim, ah, as obras, as obras de caridade, as coisas, gente, para mim, eu não vejo problema. É uma gratidão, é uma gratificação eu me abaixar e lavar um doente, eu lavar um leproso, um... Gente, isso para mim não é difícil, não é difícil, é a coisa mais fácil que tem. Agora, para mim, já é difícil conviver no meu dia a dia e saber acolher, saber ter misericórdia daqueles que não são como eu desejo que eles sejam. Percebem, gente? Muitas vezes a gente exige que as pessoas sejam do jeito da gente. Porque eu tenho a virtude de ser pontual, porque eu tenho a virtude de entregar aquilo que eu faço e nem todos têm essa virtude. Nem todos têm, então eu tenho que procurar dentro de mim buscar aquilo que eu não tenho. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus, a mentalidade do Senhor, então eu me renuncio para então me dobrar a palavra de Deus, deixar que essa palavra de Deus frutifique. e é um a Santa Inócia de Leó ela vem nos dizer nos seus exercícios espirituais, é um exercício todos os dias, é um exercício, as virtudes só se tornam virtudes na nossa vida quando nós exercitamos. Nós fizemos a primeira coisa mesmo que sem vontade sem vontade. Primeiro ato contra aquilo que está sendo o Senhor na nossa vida e não deixando Deus ocupar o seu lugar. Então nós fizemos o primeiro ato, nós fizemos o segundo ato, nós fizemos o terceiro ato, mas é preciso muito mais atos e os santos nem nos ensinarem isso. É preciso muito mais atos, São Maria de Ligório dizia isso também, muito mais atos positivos, muito mais atos em direção àquilo que a gente precisa mudar do que aquilo que a gente já fez de errado, para que se torne em nós então uma virtude. então essa prática de buscar então primeiro a vontade de Deus na nossa vida ela vai se tornar fácil. Nós vamos vencendo pouco a pouco as nossas limitações, por isso a nossa vida espiritual é uma batalha que só terminará com a nossa morte. Enquanto estivermos aqui, nós estamos caminhando. ninguém se tornou santo nessa vida, ninguém vai se tornar e não queremos também ser como os anjos porque São João lá, os apóstolos vão dizer lá na carta de São Paulo também que se alguém se diz que já é um santo que não faz mais mal nenhum que não pratica mais errado ele é mentiroso. ele é mentiroso mas se alguém se humilha diante de Deus e reconhece a sua fraqueza e busca saber aquilo que ainda é defeito talvez não seja aquele defeito que ela vê lá no irmão mas existe outros defeitos nela que ela precisa mudar assim como eu assim como você então é isso que o Senhor quer nos dizer hoje Jesus fala bem claro não juqueis e não sereis julgados Jesus fala bem claro a palavra que ele diz que dois homens se aproximaram para rezar um ficou de pé um justo era um judeu né ele te dizia te louvo Senhor que eu não sou como esse pecador eu te louvo meu Deus porque eu faço o dízimo eu faço tudo direitinho eu faço assim assim assado e o outro se julgando pecador ele nem ousava levantar os olhos para Deus ele abaixasse a Deus e dizia tem de piedade de mim Senhor porque eu sou pecador e Jesus disse esse saiu e justificou o outro Deus ama os humildes Deus exalta os humildes mas detesta o super então diante de Deus que nós nos colocamos pedimos a ele a graça se nós não enxergamos aquilo que a gente precisa lutar na nossa vida a gente peça essa graça a Deus e a gente poder saber aquilo que a gente precisa que a gente que Deus nos abençoe que Deus nos dê o seu Espírito Santo por isso nós pedimos devemos pedir muito muito todos os dias a promessa do mundo vinde divino Espírito vinde divino Espírito vinde divino Espírito nosso dia inteiro desde ao acordar durante o nosso dia inteiro até a gente o nosso dia inteiro vinde e o nosso dia inteiro só essa luz de Deus vai nos abençoe a nossa mente para sabermos para sabermos e reconhecermos o primeiro passo para nós começarmos a orar é reconhecer o nosso Deus e já pensamos que estamos falando meu Senhor mas te dou a minha vida é tudo que tenho recebe o meu nada refaz a morada habita em mim